Fala galera, estamos aqui na Hora do Enem, eu sou o professor Enio, professor de filosofia do QG do Enem e eu estou aqui para resolver com vocês uma questão de 2013, uma questão que fala sobre o comportamento dos filósofos modernos e como o iluminismo e o pensamento moderno direcionaram a nossa forma de ver a realidade. Vamos tentar entender o que acontece. O iluminismo, enquanto período histórico, ele também pode ser chamado de esclarecimento. E esse nome ligado à luz, ligado à claridade, tem a ver com uma compreensão que se construiu por parte desses autores, que até então o domínio religioso da Idade Média foi um domínio de certas trevas, não no sentido negativo religioso, mas no sentido de um obscurantismo, um período onde a razão não tinha plena liberdade de atuação e onde ela pouco a pouco foi perdendo o seu poder, o seu poder de transformar, o seu poder de descobrir, o seu poder de repensar as situações. E o que acaba acontecendo? Quando você tem a saída dessa Idade Média e você tem o início da Idade Moderna, autores como Bacon e o Descartes, que são autores muito divergentes um do outro, um propõe uma visão empirista da realidade, o outro propõe uma posição racionalista. Ambos, entretanto, propõem uma ideia comum, a ideia de que a ciência vai ser esse caminho de salvação, vai ser esse caminho de transformação. A ciência pode tirar o homem de uma condição desfavorável. A ciência agora pode dominar a natureza. A ciência pode transformar a vida do homem em uma vida melhor. A ideia aqui está bastante ligada a essa compreensão, de que o iluminismo não só traz novos conhecimentos, mas que esses conhecimentos agora precisam ser práticos, esses conhecimentos precisam transformar vidas, esses conhecimentos precisam trazer à tona um mundo melhor. Essa compreensão vai ser esticada e vai chegar lá até o positivismo no século XIX. Essa compreensão de que a ciência é a solução para os problemas humanos. E isso está constituído no início do pensamento moderno, que é a base da nossa civilização atual. É ali que está se construindo não só o caminho da ciência, mas a forma como nós enxergamos as práticas sociais. Vamos ver como é que esse tom se encontra na questão e diretamente tentar responder a pergunta. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como nós viemos falando, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, e impulsionada pelo iluminismo, não surgiu de um prazer, de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer a sua vida, física e culturalmente. O que é que o texto está nos dizendo? Existe uma estrutura de dominar a natureza. Mas não é dominar a natureza porque Descartes ou Bacon se consideravam como pessoas acima da natureza, ou pessoas que tinham ambições de poder. Mas é, na verdade, a ideia de que quanto menos dependente o homem é da natureza, mais independente ele é enquanto o homem, mais livre ele é. Então é tirar o homem da prisão dos seus próprios limites naturais. Autores de filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o Projeto Iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, desculpem, a investigação científica consiste em A. Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. Não. Apesar de existirem projetos muito ambiciosos no Bacon e no Descartes, o que a questão está falando não é sobre esse ponto. O objetivo deles é que a ciência transforme os processos. Não é que a ciência seja uma voz absoluta e uníssona. Então, não é a nossa letra A. B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. Primeiro, Bacon e Descartes não são cientistas não filósofos. Eles são filósofos. Eles são filósofos que vão dar a base para a ciência moderna. Então, basicamente, isso já causaria aqui uma rústiga. Mas a ideia é oferecer a última palavra. A ciência não é inteira a última palavra. É a busca pelo conhecimento. É a busca pelo novo. É a busca pela descoberta. Então, não pode ser. Letra C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso. A ideia é essa. O que está sendo almejado é o progresso. É o avanço humano. Então, o paralelo da ciência, exato, paralelo das ciências biológicas, cabe aqui para todo tipo de conhecimento. É o que está sendo proposto pelo texto. É o que entra em jogo. A ideia é de progresso. Mas vamos deixar em aberto e ver as outras letras. D. Explicar leis gerais que permitam interpretar a natureza e eliminar discursos éticos e religiosos. Vocês acham que eles não estão preocupados com a ética ou com o contexto religioso? Não. A discussão aqui não é que a ciência vai acabar com a religião ou vai falar com que a gente não precise mais ser ético. É como ajudar a ética e a religião a se pensar, a se entender. D. Explicar a dinâmica presente nos fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. O que? Ciência é feita impondo limite à academia? Claro que não. Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso. É isso, gente. Espero que tenham compreendido. Até a próxima.